Ah, começou! Olha como eu sou boa! Ah, deveríamos pousar aqui. Vai por mim, pouse aqui! Ah, deveríamos pousar aqui. Olha isso, empunhadura. Nível 2. Olha isso, empunhadura. Nível 3. 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 A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Boa noite. Você, recarregando o mais rápido possível. E espera um segundo. Nível 3. 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 Surpresa! Surpresa! Nível 3. 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 Nave de suprimentos chegando Hora de voar Este lugar é perigoso Obrigado para não se queimar Inicie a entrega das provisões aéreas Atirei Sabate duplo A provisão aérea chegou Olha o telescópio 2 Todos abatidos? Bom, isso foi fácil Olha que lindo Nível 3 Enchei Bônus de sobrevivência Ressurgidores desativados Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Tirei 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 Hora de voar Suprimente Nave de suprimentos chegando Um novo ceifador chegou Ei, provisão aérea aqui E se a entrega das provisões aéreas Ajudem a aliviar a pressão E se a entrega das provisões aéreas Ajudem a aliviar a pressão E se a entrega das provisões aéreas A provisão aérea chegou A zona segura vai diminuir em 30 segundos Olha, provisão aérea Olha, escudos de nível 5 aqui O ceifador foi abatido Nível 2 É a hora de voar Na hora de voar Dicei Bônus de sobrevivência. Algo atingido. Me atingiram! Orientação opciônica. Enchei. Restaurando escuros. Nave de suprimentos chegando. Essa entrega especial tá cheia de suprimentos valiosos escolhidos pela cidade de Yada. E sim, a entrega das condições aéreas. Este lugar não é tão ruim. Recarregando o mais rápido possível. Fih, espera um segundo. A provisão aérea chegou. Enchei. Não me subestime. A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Mais um pros registro. Eu consegui. Tem... Tem algum prêmio? Devemos nos mover pra cá? Este lugar não é tão ruim. Reabastecendo frente... A caminho. Usando o kit médico. Eu... Eu obedeço a ordens. Tô ocupada em fachando. E aí... Bônus de sobrevivência Se alegre, estou aqui para te salvar Mandou bem Abate triplo O apoio do resgate chegou Cheguei Nave de suprimentos chegando Nada mal Nada mal mesmo Não é tão ruim Furtividade ativada Restaurando o escudo Preciso dele cheio Recarregando A zona segura vai diminuir em 30 segundos Cuidado para o Nance que é nível 3 Restaurando o escudo Inicie a entrega das provisões aéreas Você não deixaria uma provisão aérea abandonada por aí? Deixaria? Deixaria? Eu nunca erro Recarregando rapidamente A provisão aérea chegou Deixaria que é um lugar perigoso Cuidado para não se queimar Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Eu... Eu... Eu sinto perigo É uma despedida Restaurando o escudo E só o Niki Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Este lugar é perigoso Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar A Niki está sendo atacada Usando o kit médico Eu te resgatarei O destino ordenou O escudo já está pronto Nada mal Nada mal mesmo Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar A zona segura vai diminuir em 30 segundos Recarregando rapidamente Eu te resgatarei Eu nunca erro Sob ataque Fui abatida Preciso de resgate Que lugar assustador Abate, quadro Ninguém vivo Mandou bem Opa, achei um escudo de nível 6 Resgate a caminho Essa é a chance de me conquistarem Vejam me ajudar A próxima adivinação é grátis Enfaixando, me distrai Olha a experiência de melhoria Olha a experiência de melhoria Usando o kit médico Hora de voar Recarregando Empunhadora de nível 5 O que pensam? A zona segura vai diminuir em 30 segundos Recarregando E aí Recarregando Recarregando Por que a peça, meu bem? Saiam da frente e saiam! A Meg tá compresso! A Meg tá compresso!